Abertura Iluminar mentes e corações Essa tem sido a missão do Colégio Sagrado Coração de Jesus há 115 anos Em 1906, cinco irmãs italianas da Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena Chegaram à Teresina para cuidar da educação de crianças e jovens E desde então, nossa missão só fortaleceu Somos uma escola viva, que aprende e se desenvolve com o passar dos anos Crescemos, inovamos, nos adaptamos Sempre guiados pelos valores humanos e cristãos da Beata Savina Petril Tradição que se renova Transformar vidas inspira o Colégio Sagrado Coração de Jesus Acreditamos que é preciso ir além dos muros do colégio para envolver e impactar gerações Em nossa escola, a educação está alinhada com o desenvolvimento humano Após mais de um século de atuação, formamos milhares de cidadãos Contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária Uma trajetória marcada pela dedicação, excelência e pioneirismo na educação piauiense Fazemos uma educação conectada com as melhores práticas contemporâneas Onde os alunos têm oportunidades de aprendizado dinâmico e prático Vivenciando experiências únicas Iluminar mentes e corações é o que torna o nosso fazer pedagógico referência na formação humana, cristã e acadêmica Para nós, é uma grande alegria olhar em retrospecto e ver as centenas de histórias que construímos juntos como família A grande família Saviniana A grande família Saviniana Legenda Adriana Zanotto